A gente está na estação de trem de Osaka e a gente vai comprar agora os tickets para ir de trem para o aquário. Aí funciona o seguinte, espera Tiago. A gente mora aqui, nós estamos na M19 aqui e nós vamos para Osaka. Então é de 1980 a passagem vezes 2. A gente tem que então pegar um ticket aqui nesta máquina. Diz que vende que vocês estão aqui. Já que eu vou lá. 2 tickets, vocês entretem.